Mamãe, eu venci hoje também. O que é com você todo dia? Nem foi do ponto dos outros assim. Eu sou o Toto? Sim, sim. O outro, o outro. Será que a mãe não tem o Toto? Vai acompanhar com você. Eu disse, não quero. Eu também sou sua irmã. O que é que você está usando está errado? Eu tô com 18, certo? Você tem 17. E daí? Ah, conheci. O meu compadre era o detetive, agora o Toto, não é? Toto. Toto. Por que você chegar aqui? Não sei. Minha. Você é a irmã mais velha desse garoto. Toto, só que grande. Certo? Não sei. O que você fez com o Toto? Eu vou ter uma estrutura ser diferente de antes do meu trabalho. Eu lembro que você se deu muito mais baixa do que eu. O medo seria uma coisa curiosa, sabe? Bem, acho que no seu caso é crescimento. Eu lembro que você conhecia o Toto, mas eu não fui tão longe a conta e me livrar do comportamento deste corpo. Eu não fui tão longe a conta e me livrar do comportamento deste corpo. Meu favor. Que bom, não sei você. Eu também não ouço aqui